Olha, o dia tá acabando. Pois é, tá acabando. Sabe quando você chega nesse horário? Vindo o dia, esse horário do crepouço. Ah, se você lembra da sua infância. Não, eu ia falar da sua infância. Eu ia falar da minha infância pras pessoas. Ah, que que tem? É tão bonitinho. Ele sempre lembra da tia, a vó. Gente, ele e os irmãos tinham uns hamsters. Olha a história. Os irmãos colocavam uns hamsters. Eu ia falar da tia, eu ia falar de música. Ah, mas eu ia falar que esse horário do crepúsculo me faz lembrar de todas as músicas que boaram a minha vida, assim, sabe? Que estão na minha lembrança, assim, sabe? Eu sei. Às vezes eu fico, sei lá, me sentindo um aparelho de som. Parece que cada momento da vida da gente tem uma trilha sonora. E você ouve a música, é como se você fosse transportado pra aquele momento. Isso, isso. E tem umas músicas que eu não sei porque fica gravado na memória assim, que tipo, não sai nunca mais e eu não sei como, que é isso, sabe? Aquelas coisas que a gente aprende na infância. Sabe o que a gente aprende na infância? A gente aprende na infância. Se essa rua, se essa rua, tem um vosque que se chama Deus, não chama só a brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante que roubou, que roubou meu coração. A calçada ao chão mandei ladrinha. Enseguei a dança, esperei meu pai. Novamente o dia terminou. Eu chorei baixinho e não chegou. Novo amor. Mas se na sordine o amor não dá Sem avisar Se não me notar Se eu nem vi Se eu olhar Se o amor nunca me visitou Nem me fitou Mal sabe quem sou Vou saber Onde está Onde andará Quando chegar Me reconhecerá Vira Virá Vira Vem Quando vi o amor saber quem tu és Te fazer um rei por beijar-te os pés Me entreten na testa as tuas mãos Te fitar com olhos de ladrão Coração Vou fazer teus gostos de uma vez Tirado em três Diz, meu amor, se vês Refeitar-me as manhãs Se a gente teve qualquer coisa vã Vem amanhã Que eu sou teu divã Vou saber Onde está, onde andará Quando chegará Me conhecerá Virá, 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 vem La 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 O roteiro é e a direção, do Vinícius Calderon O som do Rodrigo Funai A luz do Cauê Gouveia Produção do Daniel Lima Demetrios Lulo Paulo Dias A luz do Cauê A luz do Cauê